E aí Olha ele já cagando a lane aqui Já cagando a lane inteira Já começou essa putaria Ele regenera ainda né Ele tá com um pote Olha velho O nego veio dar uma alfix O time deles é mais AP ou mais AD? Me ajuda É resistência né? AP Completamente sim mano Fala brau Vem neném Vem carneirinho Vem carneirinho Vem carneirinho Chupa Filho da E aí Chupa Tomou-lhe uma chifrada meu amigo Tomou-lhe Uma chifrada Tomou-lhe uma chifrada É só uma kill É uma linda kill Uma maravilhosa kill Em cima de um single Em cima de um single Vamos jogar para a de mar a torre Que eu tô ligado Em fréu e ótimo Que você possa aportar Que sujeito E covens Ou seja lá Que crianças são feitas Ai que cansado Ai que cansado Vai tomando Vai tomando Vai tomando Quer ganha mais? Pó vim Pó vim tem para todos Olha só este boi salvando o inimigo 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 Sumiu Tubarão Tame Tame mais Tame mais Cadê? Tá faltando Vamos brigar ou não? Tame mais Corre não Corre não Corre não Corre atrás não Tá e ai Ai trolou esse Warwick Você é burro cara? Que loucura Trolou esse Warwick pra caralho Posso melhorar um item É o seu que eu vou pegar? Vamos pegar Tome ORN Deixa ele gastar tudo Esse grind Vamos pegar tudo O que é o moço? 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 Tem os dois? Segura ai Segura essa emoção ai Chegando o time Eu não esperava aquele dano todo do Singed de Nué. Meu amigo, o pessoal do chat está louco aqui falando, acertou tudo, acertou tudo, acertei mesmo, acertei mesmo, aí memei, aí memei, aí memei, deixei a parede, vou viver, vou viver, vou viver, vou viver, estou chegando. Não pode elogiar chat, não pode elogiar, rolou, rolou, estou tepesando, 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 vou ajudar, vou ajudar, vai ter morte, vai ter morte. É, mas aí no caso, morte não é, 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 é. O palistar foi pra longe de mim. Deixa o chato, velho, na moral. Sai, porra! Sai. Falou eco. Falou eco. Falou eco. Um tapa. Cara, eu posso aprimorar item de todo mundo, mas tipo, 3 campeões do nosso time não aprimora. Cara, vem cá. Lu, tomo a chifra. Nossa, olha esse dano, olha esse dano do Orno. Olha o Tubarão. Orno. Orno Torrinco. Quebra aqui. Orno. Ornn. Tubarão. Ainda bem achifrado aqui, olha. Pau. Tubarão. Brau. 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 Deixa do Tancator. Deixa do Tancator, tá pouco. Tubarão. Vem Tubarão, Bob, venha tudo. Venha, venha. Venha, danado. Venha, venha. Venha. Venha, danado. Venha, Tubarão. Venha. Errou. Esse eco aqui. Olha lá eco. Venha, danado. Venha. De novo. Cara, eu tô apanhando as duas torres aqui no... No... Se falar que não joguei o fino do bino do babuíno, mentira. E isso porque eu peguei uma lane chata contra o... É, 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 é... É, é, é... ... Yeah, 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 yeah!